Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabaini e vamos para mais um vídeo de Better Call Saul. Super interessante, cara. Que episódio, que final, hein? Solta essa vinheta, Léo. Bom, gente, se você não está entendendo por que esse vídeo está sendo um vídeo gravado e não uma live, porque eu sempre faço live, eu vou deixar um vídeo aqui explicando algumas mudanças que eu fiz, porque está dando umas bugadas nas lives de um monte de canal grande. Imagina no meu, o meu também está dando, tá? E eu estou me prejudicando. Eu estou fazendo um teste essa semana se os vídeos de The Walking Dead e Better Call Saul vão ter visualizações sendo vídeos gravados. Eu gravo mais cedo, né? Por exemplo, eu quero lançar esse vídeo aqui na própria terça-feira e vídeo gravado, ver se... porque as lives que estão bugando. Mas eu vou deixar tudo no vídeo lá, lá está mais explicadinho, tudo bem? E antes de a gente começar, quero falar da nossa parceria de Better Call Saul e o Facebook Better Call Saul Brasil. Lá tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Coisa do episódio, detalhes dos diálogos, making of, tá? Foto de bastidores, coisas dos artistas, dos atores, do diretor, do vice-guirra. Então tem muita coisa. Se você gosta de Breaking Bad e Better Call Saul, esse é o Facebook certo para você. Então, acesse lá agora, se você tem Facebook, é essa fotinha aí, Better Call Saul Brasil. O episódio começa, né? O Sol e o Jimmy, né? E a Kim conversando. Ó, você tem que ser sincero comigo. Se aconteceu alguma coisa, você tem que ser sincero comigo, você tem que falar comigo. Aí o Jimmy falou assim, tá, e se eu falar alguma coisa que você não gostar? E a Kim falou assim, não, a gente resolve. Quando acontecer, porque vai acontecer, quando acontecer, a gente resolve. Mas o negócio é você falar comigo. Você tem que ser sincero comigo, tudo bem? Tudo bem. Aí eles vão casar. O que parece um velório? O que casamento mais... Nossa Senhora! Parecia um velório os dois. Até o Hero falou assim, nossa, cadê as alianças? Não, não tem aliança. Nossa, mas vocês... Vai uma luz de mel, pega essa matéia, achou que ela tava grávida. Não, tá grávida não. Nossa, mas não tem uma luz de mel assim. Ô, Hero, deixa eu te explicar uma coisa. Nós só estamos casando porque se eu fizer alguma merda, pra ela não testemunhar contra mim. É só pra isso. É um acordo jurídico. Então, assim, nossa, que casamento mais frouxo. Frouxo, besta, né? Parecia um velório. Só pra resumir o casamento deles, foi assim. Foi até engraçado. E aí depois, né, o Jimmy recebe a ligação que ele tem que defender o Eladio lá. Contra homicídio doloso. E o Eladio quer sair sobre fiança. Deixa eu te explicar o negócio. Juiz, não deu, né? Fiança, pelo amor de Deus. Não, você vai esperar na cadeia e tal. E, cara, difícil, hein? Nós temos o diálogo da Kim e do Kevin, né? Lá do Mesa Verde. E aí o Kevin tava decepcionado e tudo, porque quase mexeu com a honra do pai dele. E a Kim me explicou pro Kevin, assim, Kevin, é o seguinte. Quando você me contratou, foi o melhor dia profissional da minha vida. Ontem foi o pior dia profissional da minha vida. Porque aconteceu aquilo tudo, né? Aquela reunião lá no episódio anterior lá. E ela falou assim, que se eles continuassem trabalhando, que isso não ia acontecer mais. Aí a Paige, né? A mulher do Kevin, falou assim, nossa, aconteceu isso tudo, mas nós temos que lembrar que nos últimos 18 meses a gente aprendeu, não sei quantas firmas, que não sei o quê. Ou seja, tudo de bom o que ela fez. Só que o Kevin falou assim, olha, Kim, com todo o diploma, né? Tudo que você tem, você foi enganada por... Ele quis dizer pra aquele advogadozinho de quinta categoria, que ele já falou pra ela. Só que ele lembrou que eles estão juntos. Aí ele falou assim, ah, você sabe o que aconteceu, né? Então, é isso aí, né? Tá, não quero conversar. Não quero conversa. E ainda ele chegou pra Kim e falou assim, ó, vou te dar o conselho, hein? Esse Sol Goodman aí, você merece coisa melhor. Tá. Aí a Kim saiu, né, com o chefe dela. A gente não pode deixar assim. Porque se a gente continuar junto, a gente vai ter que pisar em ovos. Não, vou voltar, vou voltar e falar umas merdas. Ela falou assim, Kevin, eu posso te falar um negócio? E eu ali assim, meu Deus, ela vai mandar tomar naquele lugar. Aí a Kim volta e fala assim, olha, é o seguinte, você ignorou o nosso conselho. Quando a gente disse pra você reconsiderar o local, você recusou. Quando a gente disse pra manter o local de compra como investimento, você recusou. Quando a gente disse pra você deixar a reunião porque a outra parte é agir de má fé, você recusou. Então, toda vez que a gente te aconselha, você faz do seu jeito. Nós somos o seu advogado. Nós somos os advogados. E o nosso trabalho é te aconselhar. É claro, se você tem um advogado, você tem que seguir o que ele fala. Senão, pra que você tem advogado, né? O nosso trabalho, nós somos os advogados. O nosso trabalho é aconselhar. E se você continuar a nos ignorar, esse relacionamento não vai funcionar. Quer dizer, é ela que não quer mais. E aí ela falou assim, e eu vou te dar um conselho, Kevin. Tipo assim, ele deu um conselho pra ela, ela quer terminar com um conselho também. Eu vou te dar um conselho. Quem te representar no futuro, eu te aconselho você a ouvir um pouco melhor. Ai! Kim, sensacional! Aí o Kevin falou assim, ah é, te vejo na quinta. Ele gostou dela chegar e peitar ele, né? Porque, cara, ele falou assim, então é minha culpa. Ela falou assim, não. Não é tudo sua culpa. Mas tudo que a gente disse, você fez do seu jeito. E aí eu, só eu que pisei na bola, foi isso que ela quis dizer, né? Isso é que é um conselho? Tipo assim, ele deu um conselho pra vida pessoal dela. O que ele tem a ver com a vida pessoal dela? Não tem nada a ver com ele, né? Ela falou assim, você quer um conselho também? Ouça! Nossa, o homem tá querendo... Aí, tá, te vejo na quinta. Ele gostou dela ser afrontosa com ele, né? Porque alguém tava precisando afrontar esse cara. Porque, nossa, tudo do jeito dele. Então por que você paga advogado? Se você não escuta o seu advogado. Tá certíssima. Kim, te adoro, minha linda. E aí nós temos o Eladio lá e o Sol conversando. E aí ele falou assim, que ele quer sair sob fiança. Aí o Sol até riu, né? Eu disse, meu filho, não tem. Porque ele falou assim, eu não quero nem acordo e nem julgamento. Aí o Sol falou assim, tá, o que você tem em mente, então? Eu falei, não, eu quero ser sob fiança. Mas você tá sendo acusado de um homicídio doloso. Você não vai ser sob fiança. Eu falei, não. Eu vou ser sob fiança. E outra coisa, se você fizer isso por mim, você vai ser amigo do cartel. Isso quer dizer muito dinheiro. Aí o Sol já abriu os olhos. Tipo assim, muito dinheiro. Ah, é? É, muito dinheiro. Guardem isso que eu vou conversar mais pra frente com vocês sobre isso. E toda vez que mostro o Michael com a neta dele, eu fico, ai, gente, eu amo o Mike, gente. Eu amo. Eu não sei o que aquele velho tem. Ele tem carisma, gente, mesmo não sorrindo. Eu nunca vi um negócio desse. Quem ama? A mamãe adora o Mike também. E quando ele tá com a netinha dele, é muito PPP. Eu sinto falta dos meus avós, tá? É muito PPP. Quando o Sol e a Quim chegam em casa, eu falo, opa, lua de mel. Uma delua de mel. E no meio da lua de mel, o Sol começa a falar assim, Sol. Né? Aí ele diz assim, você quer que eu seja sincera com você? Hoje eu fui convidado pra ser amigo do cartel. Cartel, que tem muito dinheiro, isso quer dizer jato particular, não sei o que. Ele começou a falar, com a Quim, né? Aí a Quim me falou assim, tá, mas é isso que você quer? Você quer ser amigo do cartel? Aí o Sol, não, não quero ser amigo do cartel. E, gente, eu tava assistindo com o Léo, e o Léo disse uma coisa. É o cartel que vai matar a Quim. Tá escrito, gente. É isso que vai acontecer. Ele vai ser amigo do cartel, ele não vai aguentar. E depois vai querer sair? É o cartel que vai matar a Quim, gente. E não vai ser, e vai ser uma morte bem lenta. Ai, coitada, meu Deus do céu. Quando o Léo disse isso, aí meu coração, ai, ai, meu coração. Eu só falei isso, ai, meu coração. E vai ser isso mesmo. Ai, que dor, meu Deus do céu. o que vocês acham? Comentem pra mim. Esse é o fim da Quim. Gente, o último episódio dessa temporada, vocês viram o nome? Porque aparece as fotinhas, e aparece o nome do episódio. O nome do último episódio, eu vou deixar aqui, só pra deixar a pulguinha na orelha, a pulguinha atrás da orelha pra vocês. O nome do último episódio se chama Algo Imperdoável. Por que que o nome do último episódio se chama Algo Imperdoável? Ai, eu já falei que eu amo a Kim, não quero que ela se dê mal, mas o destino dela, ela devia ter ouvido o Kevin. Ela devia ter terminado com o Jimmy, no episódio anterior. Ela casar com ele, foi a ruína dela. Vai ser a ruína dela. Ai, eu tô muito triste com isso, porque eu gosto da personagem, mas eu sei que ela não pode ter um futuro bom. Ai. Bom, mudando um pouco, o Nacho chega pro Mike e fala assim, eu quero sair, eu quero sair, eu comecei a ir, né? Meu filho, não é assim, né? Você entra no... O negócio é você não entrar no mundo das drogas, ele entrou, acabou. E o Mike falou assim, tá, o que que você tem sobre o Elijah? Ele falou assim, ah, ele me ligou da prisão e falou que quer queimar os povos hermanos. Quer queimar tudo. Aí o Mike já fica puto, vai lá conversar com o Gus. E nós temos, né, a reunião lá da Madrigal, com vários ricões, assim, aí o Gus apresenta um novo produto. É estranho ver o Gus rir. É estranho, eu acho esquisito. E depois mostra que ele, conversando com aquele velho e a Lídia, né, se eu não me engano. Aquele velho que tá com o Gus, que quis desistir, vocês lembraram dele? O Léo não conseguiu lembrar. Mas é o velho lá no Breaking Bad que se mata. Vocês lembram quando o Gus morre lá no Breaking Bad? Ih, spoiler de Breaking Bad. Quando o Gus morre em Breaking Bad e a polícia começa a vasculhar, começa a vasculhar todo mundo que trabalhava lá na Madrigal, tudo. Aquele velho vai no banheiro, se dá um choque e morre. É esse velho aí, gente. É esse velho. Ele quis desistir e o Gus falou não, calma, nós não chegamos até aqui, ninguém vai nos impedir. Calma que vocês têm um Walter White pra conhecer ainda. Ele quis ir embora, ele quis sair, mas, gente, o problema, eu aprendi, o Breaking Bad da minha vida, né, o negócio é você não entrar. Entrou, você vê que o Mike com dois minutos já descobriu onde o Sol mora. Ou seja, ele sabe já que ele casou com a Kim. Ah, eu duvido não quem sabe. Gus e o Nath colocam fogo no Los Paulos Hermanos, né, porque ele quis queimar lá, então, porque o Eladio chegou e ligou pro Nath, e o Nath foi lá e queimou o Los Paulos Hermanos, né, quando o Gus sai e explode lá atrás, eu levei do Walt, né, quando ele sai e o carro explodiu lá atrás, né. É tenso. É tenso. É, é esquisito, né, esquisito o próprio Gus ir. Mas ele foi e teve que queimar uma das lojas lá. Eu acho que ele queimou pra pegar o segundo depois, né. Queimou pro Nath fazer isso, pro Eladio continuar confiando no Nathio e também pra receber o segundo depois, eles acabam recebendo. Nós temos lá, né, a audiência do Eladio, eles levam uma família e falam, ah, eles são enteados, tudo que ele tem. Só que o Sol, ele fica meio com dó da família do cara lá que morreu e ele, né, ele vai defender o Eladio, mas ele fica com dó daquela família e eles acabam conseguindo a fiança. Acabam, né, que tinha um detetive particular, ele acaba provando lá. Só que a fiança é sete milhões de dólares. E aí o Sol fica assim, né, quando o juiz sai, o Eladio fala assim, não, eu tenho sete milhões de dólares. Fica falando, o cara que tinha dez mil dólares no bolso não vai ter sete milhões, né? Ah, eu tenho sete milhões, mas só que, como é que vai provar que ele tem sete milhões? Tá, eu tenho sete milhões, não tem problema, o negócio só é que você que vai ter que buscar esse dinheiro. E onde está lá esse dinheiro? Não sei, não sei. E aí acontece a melhor cena do episódio. O Howard, não aguento, gente, o Howard chega pro Jimmy, e aí? Você quer um emprego? Aí o Jimmy, não, eu tô pensando, tô pensando ainda. Ele, não, não precisa pensar não. Eu não vou mais. Eu não vou mais te oferecer. Porque eu sinto a sua dor. Eu sinto dó de você. Tá? Eu só te ofereço um emprego e tudo que você me faz é tacar bola de boliche na minha casa, é colocar prostituta no meu almoço de trabalho. Quer dizer que ele sabia de tudo. Aí o Sol falou assim, você tem ideia do que você tá falando? Ele, não, mas eu sinto muito por você. Eu sinto a sua dor. Ah! Esses caras procuram também, né? Igual a Gresh lá falou com o Walt, ah, eu tenho pena de você. Ele, é muito bem merecido. A pessoa chega e fala que ela tá com dó. Aí o Sol lascou, lascou, né? Ele falou assim, ah, é? Você tem pena de mim? Ele sabe o que que é? Esse emprego, ele não me ofendeu, ele me divertiu. Porque essa empresa é muito pequena. Você acha que eu quero mais? E outra coisa, você mata o meu irmão e me oferece um emprego? Depois eu falo sobre isso. Mas ele falou, você mata o meu irmão e oferece um emprego? Aí o Howard não fala nada e sai andando. Aí ele sai andando. Aí ele começa a fazer um escândalo e todo mundo ali para pra ver ele, né? Aí ele fala assim, você é um homem minúsculo. Aí ele fala assim, sabe por que quando eu aceito emprego? Porque é muito pequeno. Eu não me importo. É muito pequeno. É uma bactéria pra mim. Eu tô pensando em palavras que você nem imagina. Você não entende do que eu sou capaz de fazer. Eu estou muito à frente de você. Eu sou um Deus usando roupas humanas. Eu atiro raio pelos meus dedos da mão. Eu olhei assim, mas do jeito gritando dele, né? Então, cara, e acaba, e o Howard vai embora e acaba o episódio e fica tudo manchado. Acaba o episódio. Bom, vamos voltar, puxei até a cortina aqui. Vamos voltar do caso do Howard matou o Chuck. Não. Assassinado do Chuck, gente, vamos lá. Lembra comigo, hein? Você lembra do episódio 7 da terceira temporada? O Jimmy vai naquele negócio de seguro e deixa claro que o Chuck tá doente. Aí eles tiram o seguro do Chuck. O Howard chega pro Chuck e fala assim, por que você não se aposenta? Se aposenta. Aí o Chuck fica puto da vida, coloca um processo na própria empresa e o Howard vai lá e compra a empresa pra se livrar do Chuck. Aí o Chuck começa a ficar mais doente e se mata. A culpa é de quem? A culpa é de todo mundo. Você entendeu? O Chuck também não devia processar a própria empresa e o amigo que trabalha há 20 anos. O Howard é o que menos tem culpa porque ele só chegou pro Chuck e falou assim, por que você não se aposenta? Quando o próprio amigo processou ele, ele falou assim, ah, também eu não vou aguentar isso, isso é traição. Eu compro a sua parte da empresa. Ele não tentou roubar a empresa. O Howard é o que menos tem culpa. Quem começou isso tudo foi o Jimmy indo lá na empresa de seguro falar que o Chuck tava doente pra ele perder o seguro. E o Chuck também porque o Chuck poderia ter procurado um médico, ele poderia não ter afastado todo mundo dele porque ele afastou todo mundo. Ele afastou a família, ele afastou a Rebeca, ele afastou o Sol. Ele não quis procurar um médico, ele não quis procurar ajuda porque quando o Chuck se matou ele estava milionário, ele não estava num buraco. Então quando o Jimmy chega pro Howard ele fala assim, você que matou meu irmão? Cara, não! Quem começou tudo foi o Jimmy e ele sabe disso porque o Howard chegou pro Jimmy e falou, primeiro episódio da quarta temporada, ele ficou triste quando não teve mais o seguro. Ou seja, o Jimmy sabe que ele foi o culpado, ele sabe muito bem que ele foi o culpado. Então quem teve culpa começou com o Jimmy e o Chuck também. O Chuck poderia ter procurado ajuda, ele poderia ter também pensado em outra maneira, pensado em outra saída, ele tinha outra saída, ele estava milionário, ele podia procurar outras pessoas, a Rebecca, por mais que fosse a ex-mulher dele, tinha muito carinho por ele, poderia ter procurado ajuda dela. Então, não foi o Howard que matou o Chuck, o Howard foi o menos culpado. Quem começou isso tudo foi o Jimmy e o Chuck poderia ter procurado ajuda, ele poderia ter procurado outra solução, você entendeu? cara, sensacional, mas ele taca na cara do Howard, mas ele sabe que a culpa é dele. É por isso que eu acho que a Kim também vai ser assim. Se o Jimmy aceitar ser amigo do cartel por causa de dinheiro e a Kim morrer por causa do cartel, é disso que eu estou falando desde sempre, há três temporadas atrás, que a Kim vai morrer por causa do Jimmy. se isso acontecer mesmo, se for realmente o cartel, vai ser culpa e ele vai carregar nas costas essas duas mortes, duas pessoas que morreram por causa dele. É demais, cara, é tenso, tá? É tenso. E também, se ele negar ser amigo do cartel, agora que ele já está lá dentro, já está defendendo os caras, se ele aceitar ou se ele recusar, já está na merda, porque ele já está lá dentro, você entendeu? Então, vai ser culpa dele do mesmo jeito. E sabe o que é pior? Ele sabe que é culpa dele. Ele sabe que não é culpa do Howard, só que ele não aguenta a culpa. A culpa é tanta que ele taca para fora, ele taca para outra pessoa. É igual o Homer Simpson, a culpa é minha e eu jogo o que eu quiser. É isso aí, gente, mais um episódio incrível. O que vocês acharam desse episódio? Fala para mim. Mais uma vez, desculpa por não ser ao vivo, eu estou fazendo o teste essa semana de episódios gravados, se vai ter a mesma audiência ou se vai ter mais ou se vai ter menos, tá bom? Como esse vídeo aqui eu vou postar na própria terça, eu espero conseguir postar na própria terça, vamos ver, né? Vamos ver, porque está dando uns bug nas lives que está tenso. O YouTube está, ó, tinindo, YouTube, está, ó, mel na chupeta. Está lindo, Deus está vendo. Vamos lá, gente, muito obrigada, se inscreva no canal, dê um joinha, comente alguma coisa, se inscreva na nossa parceria Facebook, Belo Calçó Brasil e até o próximo vídeo. Beijo, tchau. 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 Tchau.